DJ Igo faixa preta da colina Hoje tem promoção de buceta aqui no baile, hein? Buceta 199 Desliza, desliza, desliza 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 Quanto mais eu vou chebendo pro meu filme fazer mais Diz ui, esburra, desliza Diz ui, esburra, desliza Ela aprontou no bailão, ficou na onda do lance Aonde ela foi parar, foi lá na base da trança Ai, ai que alegria, olha que bacana Atrapa da porra, bataca nessas pilãs Ai, ai que alegria, olha que bacana Atrapa do CR, bataca nessas pilãs Ai, ai que alegria, olha que bacana Atrapa do CR, bataca nessas pilãs Maradão no Mernozinho, bataca nessas pilãs O Bairro jogador, bataca nessas pilãs O Bairro jogador, bataca nessas pilãs Laranjinha e o CS, bataca nessas pilãs O Mari e o Mouspapak, bataca nessas pilãs O meu Mano Nego Druma, bataca nessas pilãs Ai, ai que alegria, olha que bacana Atrapa da porra, bataca nessas pilãs Ai, ai que alegria, olha que bacana Os cara vai marcar sua bunda e vai te dar leite na cara É a parma, é a parma De rico, faixa, preta da corriga Já pensou que nós tá de poder? Nós tá fortão Tô comendo bicicleta pra caralho Tá novinha, que é o xingas, o papo é o papo é reto Vá valer a pena, tá caçou, vai ser direto e não vale Vá valer a pena, tá caçou, vai ser direto Viu sento, então trabalha, intorque, sinta e roda, vai O chão pra fazer mulher, o cantão de chota É maté, você tá na reto piranha Mas eu vou gemendo, por não vir me sorr demais Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais Eu não vivo sem sentir 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 É no baile da fomega que tem projetos e soco O dj macola vai te tacar num imetem O dj dj macola vai te tacar num imetem Vai coitá só o piru aí 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 E o cara tu vai coxer 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 Vai coitá só o piru aí E o cara tu vai coxer Presente mulher para insensualizar tudo Desca toys amésica toys amésica toys amigas Rebola na cabe, rebola na cabe, rebola na cabecinha Vai cê toca a bucetinha na piru Vem que hoje os menor tão galudão Vai cê toca a bucetinha Vai cê toca a bucetinha Tenta no bruto Tenta no bruto Tenta no bruto Tenta no bruto Banda tap E o cara tu vai coxer do bar E a idê Vem que hoje os temado Vai cê toca a bucetinha na piru aí Vem que hoje os menor tão galudão Vai cê toca a bucetinha Fuz básicamente Fuz parallels Ha będzie Tentando bruto O que malasso? De quadro tu toma braba, de frente Tentar! 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 Tentar na piraca do menor que tarde Imalaça Editor Imalaça Imalaça sondern dor à těka dela culná checa dela culná checa imalaça Bolas, conci, salto, Corte balaço, recruited balaço, Costa na minha puncetinha! Bora podemos contar apenas equals… Se hir 물 com a saída pela ferreira! Pirenhão, tá na área hein! Tá no Pancô. Tá no Pancô. No Pancô. O Me defundi aqui no Pancô. Tá no Pancô. Tá no Pancô. No Pancô. A novinha do batu Passando aqui no Paulo É do fator Essenta do barço É do fator É do fator É do fator Que vem人民 Que o má falou Para o passe Que o que eu quero f modifications Para na baixa aquelas coisa saco de Lufaracó Para os puxando cabelo Para os produção do barço 단ular É do fator da vola Me broto- steps Você rival mekançon É do fator pode-se 30... O cara não mek potrze Eu vou botar em você tá gostado Eu vou botar em você tá gostado Vai devagar tu vai pinando Eu sei que tu gosta vai fazer essa porcento Eu sei que tu gosta vai fazer essa porcento Eu vou botar em você tá gostado Eu vou botar em você tá gostado Eu sei que tu gosta vai fazer essa porcento Eu vou botar em você tá gostado Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho